Uma ação integrada das polícias das cidades de São José do Jacuri e São Pedro do Soaçuí, essa ação prendeu três pessoas suspeitas de participarem de um roubo à mão armada. Aí ó, segundo os militares, o trio levou dinheiro e carro da vítima. A Alessandra tá chegando aqui com informações. A Alessandra Garcia vai me contar dessa ocorrência que se passou em São José do Jacuri. Alessandra, boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco, ligados aqui no BG. Ô Nico, esse assalto à mão armada, ele aconteceu numa fazenda na cidade de São José do Jacuri, bem próxima à cidade. Conforme as investigações da polícia, os criminosos chegaram encapuzados, chegaram armados, estavam num veículo e abordaram a vítima. Eles levaram dessa vítima, Nico, 700 reais em dinheiro e uma caminhonete e fugiram sentido a cidade de Coluna. Em rastreamento, os militares chegaram até a casa de um homem que tem 26 anos, que era o principal suspeito aí desse crime. Quando os policiais chegaram até a casa desse homem, assim que esse homem viu os militares, esse homem tentou fugir a pé e deixou cair aí nessa fuga um revólver. Nas proximidades da casa do homem, a polícia encontrou o veículo, que tem todas as características do veículo utilizado no assalto. Encontrou também as pessoas que também tinham as características, as mesmas características dos envolvidos, né, dos homens que abordaram essa vítima. E encontrou também parte do dinheiro e a caminhonete roubada. No saldo final aí dessa ocorrência, os policiais prenderam três pessoas, dois homens e uma mulher. Apreendeu arma, munições intactas, aparelhos celulares, uma motocicleta e um automóvel com sinais de adulteração, além de todos esses produtos roubados aí, Nico. Obrigado, Alessandra, por sua informação.